Estou aqui com o autor do gol, Leandro Pereira. Leandro Pereira, com todo o seu oportunismo, foi lá e abriu o placar para a equipe da União Luvense? É, só tenho a agradecer a Deus por esse gol, né? O jogo está sendo muito difícil, poucos espaços. Se a gente acertar mais um pouquinho aí na última bola ali para o ataque, aí acho que a gente pode ampliar e sair com vitória hoje. Qual será a dinâmica para o segundo tempo, já que vocês estão vencendo pelo placar de 1 a 0? Eu espero que a dinâmica continue a mesma, a mesma pegada, um pouco mais forte, para ocupar os espaços do campo, não dar espaço para o time deles, que é um time muito qualificado. Olha o que o professor tem a falar aí para a volta do segundo tempo. Espero que a gente volte com o mesmo ritmo, a mesma pegada, para que a gente possa ampliar e sair com vitória. Obrigado. Aí foi as palavras do bom jogador e artilheiro Leandro Pereira, da equipe da União Luvense.